Corinthians define data para exercer opção de Hugo Souza, Galvão Bueno elogia time de Felipe Luiz e diz que Flamengo pode sonhar com mais no Brasileirão, adversário do Mengão na Copa do Brasil, Corinthians pode perder patrocinador Master, Gonzalo Plata e outros jogadores iniciam treinamentos em suas seleções, a gente vai trazer números do Gerson que é o melhor jogador no meio campo no futebol brasileiro e a gente também trazendo aqui uma declaração do BAP que gerou polêmica, o dirigente não ficou satisfeito com o contrato até o final de 2025 para Felipe Luiz, essas e outras informações a gente traz agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento da Flabet, aqui é o canal Paparazzo Flabet, olha só, é a Bet da Nação, Flabet.com, você pode fazer o seu cadastro agora mesmo, vai ativar o seu bônus e vai ganhar um bônus de até 600 reais no primeiro depósito, lembrando de fazer o rollover para você manter aí o seu bônus, está sempre todo dia jogando ali aquele bônus para você não perder, tá certo? Lembrando aí que a Flabet é 100% regularizada, é a Bet oficial da Nação e que é aconselhada para maiores de 18 anos e também você precisa jogar com moderação, com responsabilidade. É isso, a gente também chega aqui com o oferecimento da Milesses Esportes, você tem aí a clínica de futebol do Atirson para você colocar aí, fazer a inscrição da sua filha, do seu filho, para meninos, meninas, para aprenderem com o ídolo do Felipe Luiz, o Atirson que é o ídolo do Felipe Luiz, tem uma clínica num baita de um hotel, cara, quase que uma colônia de férias com o Atirson e as crianças vão aprender com o ídolo delas. O ídolo dos pais, né? Desculpa, o ídolo do pai, ídolo do próprio Felipe Luiz, pô, muito legal. Os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado, a Sunset, o controle de pragas, também tem o link aí da Mais Cabelo, né? Está aí fazendo tratamento na gente, tem avaliação grátis aí, o voucher da Mais Cabelo e outros patrocinadores como Sonora Acústica, Visto Rápido Eua. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, está tudo aí no comentário fixado, nosso portal paparazzombrunico.com.br também. Bem, vamos trazer aqui logo de cara essa declaração do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que a gente vai entrevistar ainda, que eu participei, na verdade, da entrevista lá no canal do Barba Cash, mas eu vou estar entrevistando o BAP, o Maurício Gomes de Matos, o Valim, o, na verdade, também o candidato da situação, né? O Rodrigo Dunsch, apoiado aí pelo Landim. A gente vai ver se consegue também a data para falar com outros aí, né? Mas os principais aí que a gente está em contato para fazer aí essas entrevistas, que eu tenho muito interesse de trazer aí o desejo de cada um, as propostas de cada um, né? E o BAP, o canal Vene Casagrande falou, né? Candidato da oposição aí, é uma oposição situação também, né, cara? Era todo mundo junto, né? A eleição presidencial do Flamengo criticou o fato da atual gestão ter dado contrato até dezembro de 2025 para Felipe Luiz, né? E não garantiu, caso vença o pleito, a manutenção do jovem comandante, tá? E o que postaram aqui no Twitter é que ele não ficou feliz com o tempo de contrato, que ele queria um contrato até o final do ano por causa das eleições para quem assumir não ter esse problema de ter que mandar embora, de ter que resolver, queria um contrato curto. E aí, chegou a falar até sobre mudança de estatuto, caso seja eleito, né? Mas ele não disse aí o que fará com o treinador do Flamengo, caso vença as eleições em dezembro, tá? Os torcedores não reagiram muito bem, né? Alguns comentários, se ele ganhar e o time performar como está, vai ser difícil tirar. Já começaria com uma cobrança altíssima. Eu não acho que ele tiraria, né? Não iria fazer uma maluquice dessa de tirar quem está performando bem, né? Se o Felipe Luiz estiver performando bem, ele tem que continuar. Eu acho que ele quis dizer da questão aí do tempo de contrato, porque um novo gestor, um novo presidente assume que pode não ser da situação, pode não ser o Duns, e aí ele queria que isso fosse feito de uma forma mais pensando aí no caso. Jogador até entendo que seja normal, como ele falou, da questão do jogador ter um contrato longo. Nenhum jogador vai aceitar vir com o contrato até o final do ano. Agora, ele entende que o técnico não precisasse até o final de 2025. Agora, a gente não tem acesso à negociação, a gente não sabe como é que foi, né? O Flamengo, para conseguir fechar com o Felipe Luiz, deve ter oferecido a ele até o final de 2025, acreditado no trabalho, pensado numa continuidade. Eu, sinceramente, estou gostando do trabalho do Felipe Luiz e acho que tem tudo para crescer, para ganhar títulos e é muito inteligente. E a nação, inclusive, deve pedir a permanência do Felipe Luiz. Ele teve pessoas que concordaram com ele, o Adriano Marques aqui, ele está certo. Como que ele vai falar e manter ou mandar o cara embora, sendo que ele tem dois jogos? Fim do ano, tem que fazer uma avaliação e decidir o que for melhor para o Flamengo. Aí as pessoas, óbvio, misericórdia, meu medo é o time estar bem e ele querer um trabalho autoral do BAP e a coisa desandar novamente. O ego de todos eles. Cara, eu não acho que vai acontecer isso não, tá? Mas, realmente, esse tipo de situação aí, né? O pessoal, o torcedor gosta do Felipe Luiz, quer que dê certo. Eu acho que essa declaração acabou que agitou, né? Agitou. Não vou dizer que caiu mal porque muita gente que concordou com o fato do contrato até o final de 2025 ser complicado porque outro presidente pode assumir. Mas, a verdade é que só se fala nisso agora de tarde, até agora de noite só se falava nisso. Então, eu sinceramente acho que tem gente falando, né? Defendendo os dois lados, né? Agora, a gente teve aí o Galvão Bueno elogiando o time de Felipe Luiz. É mais um aí elogiar o Felipe Luiz, né? O Flamengo de Felipe Luiz segue crescendo. Com o futebol mais forte, mais ofensivo, o Gerson de Maestro jogou bem de novo e venceu mais uma. 2x0 em cima do Bahia, em plena Fonte Nova. É o quarto colocado com um jogo a menos. Pode sonhar com mais. Então, o Galvão Bueno dizendo que o Flamengo pode sonhar com mais. E eu concordo. Acho que o Flamengo pode sonhar com mais. E o Felipe Luiz fez uma postagem nos stories com o Diego Ribas e colocou um coraçãozinho ali com o Diego. Muita gente cogitando a possibilidade do Diego trabalhar com o Felipe Luiz como auxiliar, largar a Globo e trabalhar com o Felipe Luiz como auxiliar. E aí, essa foto do Felipe Luiz com o Diego agitou a galera. Cara, eu perguntei aqui se gostariam de ver o Diego trabalhando com ele. E, cara, foi quase que geral. Sim, o Consuelo Medeiros Esteles, Felipe Oliveira, sim, claro. Junto com o Rafinha também. O Paulo HG Maurício. O Diego é um líder. Poderia trabalhar na parte motivacional dos atletas. É, pô, sensacional, hein? Seria bom se o Braz e o Landim saíssem do Flamengo. Os comentários são... Seria perfeito. Esse comentário foi do Gustavo... Do Gusta Cardoso. O Pepe Gabriel. Seria perfeito. Erivan Silva. Seria muito bom o Felipinho trazer o Diego para fazer parte da sua comissão. O Júnior Santos, diretor de futebol. Pedindo ele como diretor de futebol. O Thiago Kratos, sem dúvidas, viu o discurso de motivação. A cada jogo deixa por conta do Diego para dar uma sacudida nesses caras. Seria excelente aí o Elvis Silva. O que falou da motivação aí também para dar uma sacudida foi o Thiago Kratos. É, o Diego poderia ser auxiliar técnico ou gerente de futebol. O Hudson, Luiz Oficial. Márcio Franca, gostou muito. É, Reginaldo Melo Filho. Sim, os dois juntos. Seria uma ótima ideia, espetacular. É, o Felipe Magu. É, coloca o Marcos Braz para fora e põe o Diego Ribas, ídolo do Mengão. É, o Diego Romeu. É, o Diego Ribas podia ser o porta-voz do clube. Sempre falou muito bem. Em campo, é, em campo era pipoca. Eu não acho não, cara. Eu discordo. Seria ótimo o JC Caro. É, a Jane Rodrigues, que parceria. A Vivi Reis Bento falou, não, eu prefiro o Davi Luiz. Olha aí, tem gente que prefere o Davi Luiz. É, JC Melo, o Diego no lugar do Braz. Acho que ele já tinha comentado, né? Mas comentou de novo. O Alan Rodrigues seria top. Lourenço faria, botou coraçõezinhos. É, e aí a gente tem muita gente. Ó, o Santos e Águo. Logo, logo, o Diego vai estar junto com o Filipinho na beira do campo, né? Comentário top. Gostei desse comentário. Logo, logo, Felipe... É, Diego Ribas vai estar com o Filipinho na beira do campo. Cara, sensacional esse comentário. Vou separar aqui ele, porque... Ó, seria muito F. Seria ótimo. A galera... Comentário do Renato Alexandre Silva, tá? Ele falando também que o Diego, como gestor de futebol do Flamengo, seria uma boa para o clube. Foi o Santos e Águo, que logo, logo, o Diego vai estar junto com o Filipinho na beira do campo. Cara, torço muito por esse momento. Os torcedores ficaram empolgados. Cara, eu quero desejar melhoras aí. Sofreu um AVC, o Chapolin rubro-negro. Tá sempre na chegada dos jogadores do Flamengo contratados. Tá sempre lá no Maracanã, na Mureta. Melhoras aí ao Chapolin rubro-negro. Cara aí, fantástico. Menino de ouro. E desejo melhoras aí total. Totais aí ao Chapolin. Fiquei abalado quando soube que ele sofreu um AVC. E a gente deseja a pronta recuperação a ele aí. Tristeza, cara. Muito ruim. Bem, trazer para vocês aqui os números do Gerson entre todos os jogadores do Flamengo no segundo semestre. Gerson que é destaque do futebol brasileiro. Segundo semestre de 2024 entre todos os jogadores do Flamengo. Primeiro em passes decisivos, 33. Primeiro em passes certos, 894. Primeiro em dribles certos, 29. Primeiro em duelos ganhos, 131. Que loucura. Primeiro em bolas recuperadas, 111. Primeiro em faltas sofridas, 45. Primeiro em posses ganhas no ataque, 15. Terceiro na nota, sofá score. Então, se ele é primeiro nisso tudo, ele merecia a maior nota, né? Merecia ser a maior nota. Mas, está muito bem o Gerson. Está muito bem o time do Felipe Luiz nesses dois jogos, elogiado pelo Galvão. Concordo que pode alçar voos maiores. E a informação também, Gonzalo Plata iniciou os treinamentos aí na seleção equatoriana. Outros jogadores também iniciando, né? O Gonzalo vai encarar o Paraguai no dia 10 e o Uruguai no dia 15. Vai enfrentar os jogadores do Flamengo no dia 15, né? Então, o Gonzalo Plata que foi convocado. Assim como os outros, a Rascaeta, Dela Cruz, Varela. Já está aí fazendo já os trabalhos, os treinamentos pela sua seleção. Agora, trazer aqui a notícia do adversário do Flamengo, Corinthians, né? Adversário do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians pode perder aí o patrocínio Master, tá? O Clube Paulista tem contrato com a Casa de Apostas Esporte da Sorte. A empresa ainda não aparece na lista de operadoras autorizadas pelo governo federal. A Casa tem até o dia 11 para regularizar sua situação junto ao governo federal. Caso não consiga, será retirada do ar. E o Corinthians terá que remover a marca do principal espaço do uniforme. O contrato entre o Corinthians e a Casa de Apostas tem uma multa recisória de 100 milhões que seria devida pela patrocinadora em caso de rompimento. Mas aí não. Nessa situação, não tem nada a ver, né? O dono da empresa foi preso no mês passado por suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais e deixou a situação mais complicada. A preocupação no Corinthians aumentou com a possibilidade de troca de patrocínio Master. Ou de ficar sem patrocínio Master, né, gente? Que loucura, né? Pois é. É isso que está acontecendo lá no nosso rival da semifinal da Copa do Brasil. Convido você agora a acompanhar a live no canal Paparazzo Rubro Nego 2 na ação debate com o Alexandre Carlo Magno e o Petinho 43. Segue o Ale Magno CRF no Insta. Petinho 43 no Insta também. E dá uma curtida lá, cara. Vai acompanhar lá o Nação Debate espetacular com o Alexandre Carlo Magno e Petinho agora no canal Paparazzo Rubro Nego 2. Está redirecionado aqui. É só seguir para lá. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!